Peçam-me, peçam-me multe Como se ver esta noite era a última vez Peçam-me, peçam-me multe Que tenho medo perderte, perderte depois Peçam-me, peçam-me multe Como se ver esta noite era a última vez Peçam-me, peçam-me multe Que tenho medo perderte, perderte depois Que entenderte muito perto de mirar em tus olhos Pensa que talvez amanhã Eu estaria bem longe de ti Peçam-me, peçam-me multe Como se ver esta noite era a última vez Peçam-me, peçam-me multe Que tenho medo perderte, perderte depois Peçam-me multe Peçam-me multe Peçam-me multe Peçam-me multe Peçam-me, peçam-me Peçam-me multe Peçam-me, peçam-me Peçam-me multe Peçam-me multe Como se ver esta noite era a última vez Peçam-me, peçam-me Peçam-me multe Peçam-me multe Que te pomido perderte E tem tudo isso